Música Vivemos num mundo cheio de problemas Deus sempre cuida dos seus filhos O povo de Deus passou mais de 400 anos vivendo no Egito Lá eles se tornaram escravos e trabalhavam o tempo todo sem descanso Eles ficaram com medo de avançar Porque acharam que os recursos humanos e militares que tinham Eram poucos para vencer os inimigos Esqueceram que a maior força que eles tinham vinha de Deus Por isso a viagem demorou 40 anos Existe aqui uma importante lição espiritual Quando Deus lhe pede para fazer alguma coisa, não tenha medo Ele providencia os meios Muitas verdades estão sendo estudadas aqui E talvez você esteja se sentindo como o povo de Deus Com medo e inseguro sobre como você vai fazer Para viver de acordo com o que Deus quer Isso acontece porque você está apenas olhando para o que você tem em suas mãos E isso sempre será pouco Mas quando você coloca nas mãos de Deus Descobre que os seus problemas ficam pequenos E Deus sempre tem uma solução Nesses 40 anos que o povo de Deus andou pelo deserto Como consequência da dúvida Deus lhes pediu para construírem um santuário no deserto Desde o primeiro pecado O sacrifício de animais simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo Os patriarcas construíram altares E o santuário foi a organização de um sistema Para que as pessoas tivessem uma ilustração Das verdades eternas e espirituais Que envolviam o reino de Deus e o plano da salvação Dentro do santuário aconteceriam sacrifícios Que deveriam ser presenciados por todo o povo E mostraria assim claramente a desgraça e o mal que o pecado ocasiona Da mesma maneira, os rituais do santuário Apresentariam o preço do resgate do pecador Pago pelo Salvador O santuário aponta para a realidade do pecado A graça de Deus Os aspectos do julgamento Em que cada ser humano está envolvido E o fim do pecado Através da destruição e restauração deste mundo O santuário construído no deserto por Moisés Foi depois substituído pelo templo de Salomão Depois, pelo templo de Zorobabel E por fim, o templo de Herodes No ano 70, uma profecia de Jesus Com relação ao templo se cumpriu Em conversa com seus discípulos Em redor do templo, Jesus lhes disse Tendo Jesus saído do templo Ia-se retirando Quando se aproximaram dele e os seus discípulos Para lhe mostrar as construções do templo Ele, porém, lhes disse Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo Que não ficará aqui pedra sobre pedra Que não seja derribada Mateus capítulo 24, versos 1 e 2 Na época do general Tito Vespasiano O templo foi destruído E até hoje, não mais reconstruído O Apocalipse nos apresenta O templo celestial Do qual o templo que estava construído Sobre a terra Era apenas uma figura Uma ilustração de algo muito maior Entender melhor o funcionamento do santuário E todos os cerimoniais Nos dá uma compreensão mais profunda Do plano da salvação E do fim do mal João nos apresenta em uma visão O santuário celestial Abriu-se, então, o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a arca da aliança No seu santuário E sobrevieram relâmpagos Vozes, trovões, terremotos E grande saraivada Apocalipse capítulo 11, verso 19 João descreve alguns móveis Que ele viu dentro do santuário No texto que lemos João vê a arca Em outros textos João nos diz que viu o altar E também o incensário O santuário da terra Era coordenado pelos sacerdotes Que eram da tribo de Levi No santuário celestial Também existe o sacerdote Paulo nos apresenta quem é Ora, o essencial das coisas Que temos dito É que possuímos tal sumo sacerdote Que se assentou à destra Do trono da majestade nos céus Como ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu Não o homem Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2 Os sacerdotes Que atuaram no templo Do Antigo Testamento Eram uma sombra Ou uma ilustração Do sacerdócio de Jesus Cristo No santuário celestial No Novo Testamento Há uma mudança no acesso a Deus Agora, não mais através Do sangue de animais Por meio de sacerdotes Mas temos acesso direto ao Pai Por causa da morte De Jesus Cristo em nosso lugar Cada pessoa que crê É constituída como sacerdote O sumo sacerdote Era o líder dos sacerdotes No Novo Testamento Quem ocupa essa posição É Jesus Ele é o único sumo sacerdote Que temos O santuário da terra Tinha uma relação Muito próxima com o celestial Quando Deus mandou Construir o santuário Disse a Moisés E me farão um santuário Para que eu possa habitar No meio deles Segundo tudo o que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis Assim mesmo fareis Êxodo 25 Versos 8 e 9 O santuário O santuário tinha um pátio Onde ficava o altar de sacrifícios Ali acontecia a morte dos animais Que subiam como cheiro suave ao Senhor Simbolizando Jesus Cristo Como apresenta Paulo Em Efésios capítulo 5 Verso 2 E andar em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave No pátio também estava a bacia Que era para lavar A água que estava dentro da bacia Representa o Espírito Santo A palavra de Deus E também o batismo Isso é o que a própria Bíblia nos diz Em João capítulo 7 Versos 37 e 39 João capítulo 13 verso 10 E capítulo 3 verso 5 No pátio estava a tenda Que era o santuário propriamente dito Dentro da tenda existiam dois compartimentos O primeiro era chamado de santo Ao entrar, na direita Estava a mesa dos pães Eram doze pães Feitos de flor de farinha Representando a Jesus que é o pão da vida Do lado esquerdo Estava o candelabro de ouro Que tinha sete lâmpadas acesas O tempo todo O profeta João viu o candelabro do céu Voltei-me para ver quem falava comigo E voltado vi sete candeeiros de ouro Apocalipse capítulo 1 verso 12 Jesus estava no meio dos candeeiros Jesus é a luz que ilumina o mundo O pecado trouxe trevas para os seres humanos Sem Deus não sabemos o que fazer E nem para onde ir Precisamos de ajuda E Jesus é aquele que mostra o caminho E a direção segura Diante do véu que fazia a separação Para o segundo compartimento do santuário Estava o altar de incenso João viu no Apocalipse um altar de ouro Diante do trono de Deus no céu E diz que muito incenso subia Com as orações dos santos O incenso são as orações dos santos Que chegam até o Senhor Nessa ilustração Deus está dizendo Que não existe nenhuma oração Que Ele não ouça Deus sabe do que precisamos Ele conhece as nossas lutas E as nossas dores Ele sabe o motivo do nosso choro E sempre estende a mão Pronta para nos ajudar O segundo compartimento do santuário Era chamado de Santíssimo Era o lugar mais sagrado do templo Ali estava a arca que João viu Sobre a tampa da arca Era visível a presença de Deus O que chamamos de Shekinah Nos compartimentos O acesso era limitado No lugar Santíssimo O sumo sacerdote só entrava Uma vez por ano Chamado pelos judeus de Yom Kippur Que significa literalmente Dia do juízo Já no pátio Entravam todos os pecadores arrependidos Alguns serviços Aconteciam diariamente no santuário Acompanhe a leitura de Números Capítulo 28, versos 3 e 4 Dir-lhes-ás Esta é a oferta queimada Que ofereceis ao Senhor Dia após dia Dois cordeiros de um ano Sem defeito E em contínuo holocausto Um cordeiro Oferecerás pela manhã E o outro Ao crepúsculo da tarde Duas vezes por dia Acontecia o sacrifício contínuo Devido aos pecados Que são cometidos Sem que a pessoa saiba Que cometeu O que a Bíblia chama De pecado por ignorância Outro ritual dentro do santuário Era o da expiação Acontecia apenas uma vez por ano Quando o santuário Que durante o ano todo Recebeu o pecado De todos os pecadores arrependidos Agora era purificado Cada serviço É uma revelação Em símbolo Do grande amor de Deus Paulo, em Efésios Nos fala sobre o tamanho Do amor de Deus Acompanhe a leitura Na verdade Achamos que conhecemos O amor de Deus Quando na verdade O conhecimento que temos É muito pequeno Colombo descobriu a América Mas ele não sabia muito Sobre o continente Que ele descobriu Morreu sem conhecer Os grandes lagos Rios Bosques e vales Assim também nós Descobrimos o amor de Deus Que nos alcança Para resgatar Mas saiba Que esse amor Tem altura Largura E profundidade Que não conhecemos Esse amor É como um imenso oceano E é necessário Imergir nele Para que conheçamos Um pouco mais Do que ele representa Sem conhecer tudo O que havia descoberto O santuário Apresenta seis passos fundamentais Para a salvação Que aparecem nitidamente Em cada símbolo representado Primeiro Na porta do pátio É reconhecida a necessidade De salvação do ser humano Segundo No altar dos holocaustos É colocada sobre o pecador A justiça de Cristo Que o torna justo Sem que ele seja necessariamente justo Terceiro Na bacia Ou no lavatório A purificação da vida É acreditada ao pecador Por causa da pureza de Cristo O que desperta em cada pessoa A santificação Que significa Crescer em Jesus Cada dia a mais Tornando-me hoje Melhor do que fui ontem Quarto No altar de incenso Jesus está sempre Em intercessão por nós Quinto No candelabro de ouro O Espírito Santo Está hoje atuando Em prol da igreja Trazendo a luz Que vem de Jesus E da sua palavra Sexto Na arca da aliança Dentro dela Encontram-se harmoniosamente A justiça E a misericórdia de Cristo Todos os sacrifícios Do antigo testamento Apontam para Jesus Em Hebreus capítulo 9 Versos 9 13 e 14 Encontramos o seguinte Isto é uma parábola Para a época presente E segundo esta Se oferecem Tantos dons Como sacrifícios Embora estes No tocante à consciência Sejam ineficazes Para aperfeiçoar Aquele que presta culto Portanto Se o sangue de bodes E de touros E a cinza de uma novilha Aspergidos sobre os contaminados Os santificam Quanto à purificação da carne Muito mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno A si mesmo se ofereceu Sem mácula a Deus Purificará A nossa consciência De obras mortas Para servirmos Ao Deus vivo O grande pintor francês Jean-Leonel Jerome Fez um quadro Da crucificação de Jesus Que é uma verdadeira obra-prima Nela Não aparece a cruz de Cristo Mas sua sombra Projetada no chão Ao fundo Aparecem os soldados romanos E a multidão Retornando para Jerusalém Mas a sombra da cruz Faz do quadro magnífico A sombra da cruz de Jesus Projeta-se através dos séculos E chega até os nossos dias E exerce uma poderosa influência Na história do povo de Deus Mas talvez você esteja se perguntando Matar animais? Isso não é muito violento? O sistema de sacrifício do Antigo Testamento Ensinava ao povo o caráter terrível do pecado E apresenta Jesus como o único caminho Que pode libertar os seres humanos da culpa O pecado é uma ofensa moral contra Deus E apenas o sangue de Jesus Pode apagar os pecados E libertar o ser humano da sua culpa Hebreus capítulo 8 verso 6 Apresenta a realidade do ministério de Jesus Agora, com efeito Obteve Jesus ministério Tanto mais excelente Quanto é ele também mediador De superior aliança Instituída com base em superiores promessas Jesus é o único E suficiente mediador Entre Deus e os homens Um mediador intercede por ambas as partes Jesus intercede por nós Diante de Deus Oferecendo os méritos de seu sangue E implorando o perdão dos nossos pecados Dos quais nos arrependemos Quando aceitamos a Jesus Também intercede da parte de Deus Em nossa consciência Para que nos convertamos E a nossa vida seja de acordo Com a vontade de Deus Obedecendo assim aos seus mandamentos Jesus entregou-se a si mesmo Para que tivéssemos salvação Porque Cristo não entrou em santuário Feito por mãos Figura do verdadeiro Porém no mesmo céu Para comparecer agora Por nós diante de Deus Hebreus capítulo 9 E o verso 24 Em uma vila na Escócia Viveu um médico Que ficou conhecido Pela sua bondade Após a sua morte Ao examinarem os seus livros Encontraram muitas contas Marcadas com tinta vermelha Com as seguintes palavras Cancelada Pobre demais para pagar A esposa Que pensava diferente dele Disse Estas contas devem ser cobradas E levou assim O assunto até o tribunal O juiz lhe perguntou Isto que está escrito em vermelho É a letra do seu marido mesmo? Sim Respondeu a viúva Então Não existe tribunal no mundo Que possa exigir o pagamento Dessas contas Uma vez que o seu marido Escreveu canceladas A todo instante Cristo está intercedendo por nós No santuário celestial Cancelando a dívida dos pecados Pelos quais nos arrependemos Tendo aceitado como salvador E mediador Ele pode fazer isso Porque pagou o preço Pelo resgate dos seres humanos Há uma mensagem a ser proclamada Nesses últimos dias da história do mundo Essa mensagem está no apocalipse Vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo o evangelho eterno Para pregar aos que se assentam sobre a terra E a cada nação E tribo E língua E povo Dizendo em grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu E a terra E o mar E as fontes das águas Apocalipse 14 Versos 6 e 7 Existem três fases Do juízo de Deus Uma acontece Enquanto Jesus é o nosso advogado Ele intercede Enquanto é investigada A conduta de cada um dos seus filhos Ele oferece perdão Restauração E paz A primeira fase Ocorre enquanto Jesus É o nosso advogado Ele intercede Enquanto é investigada A conduta De cada um dos seus filhos Ele oferece perdão Restauração E paz A segunda fase Acontece quando a porta da salvação Se fechar E o Senhor virá Para levar ao céu O seu povo fiel E no céu Acontecerá a análise Do julgamento de Deus Um tempo de comprovação Para os santos De que Deus foi justo A terceira Acontece com a destruição final Dos ímpios Esse é o fim De todo o mal E do pecado Nunca mais haverá morte Nunca mais haverá divórcio Deus não quer Que você seja considerado Culpado E nem condenado Ele quer te ver salvo Mas para isso acontecer Uma decisão Precisa ser tomada Não deixe para amanhã Pois o amanhã não existe Já ouvi algumas vezes Pessoas dizerem assim Não me entreguei a Jesus ainda Porque não chegou a minha hora Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus não chama ninguém Com hora e dia marcados Ele chama todos agora Não é preciso esperar nada Basta apenas você aceitar Viver de acordo com a vontade dele Outros dizem assim Existe tempo para tudo E o dia da minha entrega Ainda não chegou É verdade Que a Bíblia fala De tempo para tudo Mas quando o assunto É a salvação O tempo certo é agora Preste bem atenção No convite que eu vou lhe fazer Você quer receber de Deus A salvação? Está disposto a viver De acordo com a vontade de Deus? Se esse o seu desejo Se essa a sua vontade Ore comigo Senhor Obrigado por teu amor profundo Que foi até as últimas Consequências para nos salvar Aceita o nosso coração A nossa entrega E a nossa decisão Em nome de Jesus Amém Um dia No céu Lúcifer disse Que Deus estava errado E ele estava certo Jesus No livro do Apocalipse Nos apresenta Um julgamento Onde todos os seres humanos Comparecerão Temei a Deus E dai-lhe glória Pois é chegada A hora do seu juízo Mas quando Este juízo Acontecerá? Antes Ou depois Do fim do mundo? Não perca as respostas Para estas perguntas No próximo episódio De Apocalipse O Fim Revelado O Fim Revelado Um julgamento households E dinja Ai Temei N positional E acht